Hoje eu sou a pessoa mais feliz do mundo, sabe por quê? Porque eu consegui uma mudinha dessa plantinha que eu tanto estava procurando e você já já vai entender por que eu estou feliz. Uma das plantas mais incríveis para tratar mais doença do que qualquer remédio que você pensar na vida, te apresento agora e eu faço votos. Corre, se você conseguir, compra. Não fica sem essa plantinha não. Vem cá comigo que eu quero te contar. O nome da plantinha se chama Cavalinha. Dá uma olhadinha nela bonitinho, ela parece um bambuzinho. E a Cavalinha tem ação anti-inflamatória, diurética, adstringente, anti-hipertensiva, anti-reumática e anti-hemorrágica. Perfeito, uma planta incrível para tratar vários problemas de saúde. Vamos lá. A Cavalinha ajuda a auxiliar no tratamento de problemas renais e urinários, tais como nefrite, cistite, infecções urinárias e principalmente pedre nos rins. Te apresento uma planta incrível para tratar esse problema de saúde que você tanto está procurando aqui, de frente para você agora. Diminui o fluxo menstrual abundante. Está com problema de menstruação em excesso, não consegue dar uma equilibrada, o chá de Cavalinha te ajuda muito bem. Obrigado a conseguir dar um basta nessa menstruação, tá bom? Previne e trata hemorragias nasais e no estômago. Cara, uma planta incrível mesmo para tratar hemorragia nasal e principalmente problema no estômago, tá bom? A Cavalinha é considerada um ótimo diurético, podendo ajudar no emagrecimento e no combate no inchaço. E principalmente retenção de líquido, tá bom? Está pensando em emagrecer de forma saudável? Tirar essa retenção de líquido que você está com problema? Está correndo para comprar aquele shake que você sempre toma? Não faça mais isso. Te apresento a Cavalinha incrível para você fazer o uso tão lindamente para trazer sucesso para a tua vida. Diminui a queda do cabelo. Opa, uma das coisas mais incríveis que as mulheradas temem é a famosa queda de cabelo. E a Cavalinha está aqui para te ajudar a transformar essa tua queda de cabelo e parar de vez essa queda de cabelo. Estudos realizaram e disseram que a Cavalinha ainda é um pouco melhor do que a babosa. Auxilia no tratamento do reumatismo, artrite e gota. Eu sei que muita gente sofre nessa parte de reumatismo. Te apresento uma planta incrível e já já vou te passar a dosagem para você fazer o uso e combater essas doenças que eu estou te falando. Diminui a pressão arterial. Se você tem a pressão muito alta, elevada, te apresento o chá de Cavalinha. Te apresento a Cavalinha para conseguir diminuir essa tua pressão e deixar a tua pressão estável para você não ter problema de saúde. O melhor de tudo que ela trata é estresse, ansiedade, variações de humor, depressão, pânico. Está passando por esse problema, o dia a dia está muito conturbado. Marido, mulher, esposa está fazendo aquelas coisas que a gente não gosta e você fica estressado e estressado. Te apresento uma planta para te acalmar. Victor, como é que a gente vai fazer o uso da Cavalinha? É o seguinte, você vai pegar os talos da Cavalinha seco, uma colher de sopa. Essa colher normalmente que você coma para uma xícara de água, tá? Pega a quantidade de água de uma xícara, bota para ferver. Ferveu, apaga o fogo, pega o total de uma colher da Cavalinha, bota lá. Tampa e deixa esperar 5 a 10 minutos lá na infusão. Passou? Toma 2 a 3 vezes por dia para você tratar esses problemas de saúde que eu acabei de contar para você. Victor, contraindicação. Mulheres que estão grávidas, gestantes, pessoas que estão com insuficiência cardíaca, pressão baixa e doença nos rins. Não é indicado você fazer o uso da Cavalinha porque pode agravar a tua doença, ou pode trazer um aborto, ou pode trazer problemas de saúde que às vezes é um desconforto para você, tá bom? Te apresento uma planta incrivelmente linda, maravilhosa, gostosa e poderosa para você fazer o uso e combater esse problema de saúde que você está passando neste momento. Eu peço para você compartilhar este vídeo com mais pessoas e é lógico, venha fazer parte do nosso canal, deixe na descrição para você aprender todos os dias dicas incríveis sobre plantas incríveis que nós temos no nosso Brasil. Até a próxima e um grande abraço!